Xandão, aí a sala do Xandão, sala do Xandão, que foi pro Papau, arregaçou tudo, só com Papau, tem que abrir a água, aí, ó essa linha deles, tem até cerveja e tudo aqui no frente, ó, olha lá, doce, pega doce pra nós, pega doce aí, meu amigo, pega doce, pega doce, olha lá, dois doces aí, ó, doce, pega lá, material, pega doce aí, ó, até bolacha, pega aí, pega aí, pega aí, até bolacha, tem? Deixa aí, deixa aí, deixa aí, que é a porra do STF, que é a porra do STF, quem manda aqui nessa porra, e a porra do STF, caralho, quem manda aqui, ó, Xandão, sua cabeça de ovo, aqui, ó, seu filha da puta, aqui, ó, aqui, ó, ó.